1, 2, 3, 4 Então vamos ver agora como que eu fiz a composição Primeiro eu coloquei a peça somente no papel paraná Depois eu adicionei esse tapetinho de cozinha pra trazer linhas pra nossa foto Adicionei também alguns círculos que são jogo americano Das cores do meu produto Adicionei também um item, um lacinho como composição E um óculos Mas eu achei que ele deu muito reflexo Aí eu mudei ele de posição e ficou muito melhor Tinha uma sombra lá em cima me incomodando ainda Coloquei o rebatedor e aí sim eu tive o resultado que eu queria Aproveitei pra aproximar minha câmera E fazer fotos do conjunto de baixo Do conjunto da parte de cima E também decidi fazer ele separadamente, tá? Tanto combinando só com óculos Como também com o lacinho E claro da parte de cima Pra mostrar todo o babadinho Todos os detalhes dessa peça tão linda Se você gostou desse conteúdo E quer aprender muito mais sobre foto de produto Me segue pra mais dicas